A hora do Moção. Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há. Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou. E dose de parceria Pitu. Acesse o Instagram da Pitu e apoie os bares e restaurantes do seu bairro. Se beber, não dirija. Moção, aí dentro. Lá, 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 lá. Moção está no ar. A fuleraja aí vai começar. Lá, 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 lá. Com alegria no coração. Eu tô ligado na hora do Moção. Começando a fuleraja. A partir de agora não sai nem pulseio, uma cocada e a medida é toda pra pé. Quero ver o estrago começando o programa. O também de Marromeno pra você fica mais alegre. Que mosca de padaria, belazinha. E você pode participar do programa. Tem quadro pra você em qualquer canto do mundo. In the People Fireware. Olha, menino, que chique. É, mande no zap aqui. Oito cinco, DDD. Nove nove oito quatro, meia nove meia nove. Já já tem Procon, tem reclamação. Você participa de todos os quatro. Tem Moção. Responde, mande perguntas que eu respondo na hora. Feito o caldo de cama. Tem também várias pegadinhas, né, Catrana? Ai, o programa hoje está tudo que haverá. E aí, foram tantos dias de luta esse ano que a minha retrospectiva vai passar no canal Combate. Zap Zap do Moção. Calma, calma. Lembrando, cê se inscreva no meu canal do YouTube. Vai lá se inscrever agora aí, se inscreva lá. É vídeo novo todo dia pra você. Moção ao vivo. Se inscreva no meu canal do YouTube, Moção ao vivo. Cê vai receber um bocado de fuleraio. Ativa o sininho, manda pro povo. Vai tá só o mil e a pipoca. E nas redes sociais, arroba Moção ao vivo. Me siga lá no Instagram. Pense num pipoco. Todo dia é fuleraio e monstro, pavá. E agora, vem aí chegando. É mensagem. Vai, pergunta. Moção, cabravéi macho. Manda aí um alô aí pra turma de Goiânia, Pernambuco. Quem tá falando aqui é o Osto. Para o Osto. Ele que tem outro irmão, o Erle. Tudo no uso. Cabrinho do Osto. O homem mais grosso que vela de sete dias. Moção, ele tá com uma dúvida. Ele disse que já gastou os seiscentos sem nem receber ainda. O que é que você acha? Gastou por conta os seiscentos, é? De corona. O homem desse tá mais adiantado que goleiro em cobrança de pênalti. Não, não, não. Moção, adoro você, adoro seus conselhos. Fico rindo sozinha aqui no carro. Muito bom. É muita sabedoria. Chama, chama, chama. Chama, minha fris. Um cheiro bem grande. Obrigado. Vai com a gente, acompanhando. Tá em São Paulo. Obrigado pela audiência. A mulher mais arrochada que gravata de noivo. Pense. A mulher dessa é linda. Até ruim é na unha de um mecânico. Não é não? Alô, Moção, meu amigão. Muito boa tarde. Aqui quem fala é o Civan, de Areia Branca, Rio Grande do Norte. Sempre te ouvindo. Manda um alô aqui pra gente, tá, Moção? Um abraço ao Civan, irmão de Alcione. Ele quer a da Aljazeira. Obrigado pela audiência no RN. O homem que tá mais liso que dedo de protologista. A boa moção é Débora Iori, de Matão, interior de São Paulo. Eu quero mandar um abraço pra todo o pessoal aqui de Matão. E quero deixar meu abraço pra você. Dizer que o seu programa é 10. Ok? Me cago. Cheiro, sua príncipa. A mulher é braba, viu, menino? Ela é da onde? Matão. Mata por brincadeira. Vai pra cima. Só toma aquele chá, mate. Vai, entra pra cair o cabelo. Cheiro, sua príncipa. Ela que é a bolsa, Luiz Vitão. Que maraísa, hein? Che de salgadinho nas festas de aniversário, né, de Ró? Ô, moção, meu filho, manda um abraço aqui pro Michel. Presidente da Associação dos Cornos aqui do José Valter em Fortaleza. Ei, será que tem, hein? Que isso? Ai, xiii, Maria. Ele que tá mais perdido que um iaculti na barriga do pagodeiro Péricles. Que isso? Minha potência, quem fala aqui é Meire. Beijo, moção. Ela é internacional, Maria, que virou Meire. É uma príncipa. Ela que não é cão, farejador, mas sente de longe o cheiro de quem tem um prédio. Isso. Oi. Tchau, uau, 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 moção. O fenômeno está no ar. Moção. Notícias. Chega de negar, seu queio de tragédia. O povo, seu queio, ninguém aguenta mais. Aqui é informação de qualidade pra você ficar altamente marromeno. Primeira notícia de hoje. Bona Marquezine diz que acredita que é a metade da laranja de alguém. Ah, Maria, pois eu devo ser a outra metade da laranja de alguém. Mas é alguém com gastrite. Alergia futa cítrica. Mais outra notícia chegando. Wesley Safadão diz que não aguenta mais ver TV no sofá. De tanto ficar em casa e no sofá, vai até mudar o nome pra Wesley Sentadão. Procon do Moção. Tem reclamação? Mande pra cá que eu resolvo sua bronca. Grave agora. Mande aqui no meu zap. Qual é a sua reclamação? Aqui no 85DDD. 9984-6969. Chama no 69. Bora ver aí, bronca. Vai, chama. Moção, boa tarde. É, eu tô com duas moças dentro de casa, Moção. E ela todo dia quer acordar dez horas e diz pra tomar café. É, o que que eu faço, Moção? Eita, zoada, medonha, com duas moças dentro de casa, acorda dez horas pra tomar café. Pergunta o que faz. Faça cuscuz. Quer pensar que duas moças encherem logo o bucho e não querem comer de meio-dia. Aí tu já economiza no almoço e vai direto pra janta. Fala, Moção, Moção, cara. O meu vizinho, ele vive apanhando da mulher. O que é que eu faço pra ajudar ele, hein? Seja solidário. Empreste seus coros pra ela bater também. Entendeu? Aproveite e bota a live de Marília Mendonça pra mulher dela ouvir. Quem sabe ela não se emociona e bate com mais força ainda. A hora do Moção. Precisa transportar medicamentos e materiais hospitalares no Ceará e Nordeste? Não perca tempo. A transportadora Ceará Express é a solução. Rapidez e confiança no transporte de encomendas é com a Ceará Express. Siga a gente no Instagram, arroba Ceará Express. Ofereço um orçamento pelo nosso zap. DDD 859-821-0039. Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou. Oba! Tô ligando agora pra Elana, vou dizer que ela tem um emprego fantasma, que ela faz um gato na fossa, transfere as fezes de uma fossa pra outra. Tá pro vizinho que tá gastando, desbastando fossa, ela não gasta nada. Ô meu coração, caralho. Alô? Alô, é Dona Elana? Sim. Tá tudo bem com a senhora, Dona Elana? Tá. Dona Elana, é, foi feita uma investigação da Operação Coliformes e descobriram que a senhora tá trabalhando, sabe? A senhora assim tá ganhando sem ir trabalhar. Olha, eu venho, eu, eu não, eu não trabalho mais. Bom, porque é o seguinte, essa Operação Coliformes é pra investigar quem tá ganhando dinheiro sem trabalhar e também porque essa empresa, ela desvia fezes de uma fossa pra casa de outra pessoa. Meu filho, eu tô dizendo que não tem, não tem como isso aqui não. Não existe. Ó, Dona Elana, sabe como a PF descobrir isso aí? Porque a fezes que foi desviada de uma casa pra de outro cidadão, eles investigaram dentro da fossa e descobriram um feijão rajado, tipo uma fava, e ela veio da casa da senhora. Ah, você tá brincando com fogo muito quente e você vai se queimar. A casa caiu pra senhora, eu, melhor fossa. Tá bom, tchau. E aí, o feijão rajado? Aí, tá bom, viu, tchau. E aqueles feijãozinhos? Alô? Alô, da casa da Elana? Ei. Pois chama ela aí, porque na Operação Coliformes acharam um tijolozinho de barro, que também é assim. Ah, morri pra lá, satanai, besta-feira. Sei como você não morri. Vai passar troto lá pra casa de sua mãe, que ela vai assar a espada chifreira. E pra que o senhor ligou pra cá? Pra fazer uma cesárea de um cocô? Eu liguei pra ninguém, hein, bandido. Meu filho não é bandido, nem me joga a banca. Eu tô ligado no programa do Moção. O fenômeno está no hora. Moção Responde Qualquer pergunta que você quiser, mande pra cá que eu respondo. Grave agora aqui no meu zap. Manda aí, sua potência, minha príncipe, aqui no 85-DDD. 9984-6969. Chama! Moção, deixa eu te falar. Meu nome é Daiane. Meu marido não tá tomando banho, Moção. O que é que eu faço com ele? Ah, mas é já se abrindo aí. Diga esse cascão que álcool em gel não substitui banho não, viu? Tá vendo? Esse derrota aí lava só irmão. Aí pensa que não tem que tomar banho. Aí, mas a culpa é sua. Foi inventar de dizer que teu marido era um gato. Ele acreditou. Tá aí o resultado. O bicho não gosta de banho, tem bigode e vive dormindo. Moção, eu tô saindo com a mulher agora que quando eu vou na casa dela a gente dorme junto, mas ela não quer me dar mais não. E o que que eu faço, Moção? Potência, isso é um sinal de que você não tá agradando. Faça assim uma coisa que agrada a ela. Assim, lava uma louça, faça um pano no banheiro, ou paga uma conta de luz ao menos, entendeu? Aí ela vai lhe dar, vai lhe dar os parabéns e botar uma foto sua na veladeira escrito Funcionário do mês. Moção, notícia. Mais notícia chegando pra informar sua quarentena. Vai, chama. Fernanda Lima fala do hábito de acordar às cinco da manhã. Ah, Maria. Acordar cedo é igual voltar com o ex. Tem gente que acha bacana, olha. Mais uma notícia última de hoje chegando. Live com sertanejos serviram para declarações nos comentários românticos. É, live passando, o povo comentando, né? Eu vi, teve uma mulher que escreveu assim, Carlos, volta pra mim. Desculpa a facada que eu lhe dei. Mas foi só uma. No romantismo monstro. Chama, chama, chama. Daqui a pouquinho tem pegadinha, tem muito mais. Não sai daqui não. Oi, mas eu tenho um recado pra você da Pitu. Recado importante. Esse período que a gente tá passando a Pitu tem um recado pra toda a nossa nação pituzeira. Afinal, mais do que nunca, agora, nesse momento, a gente tem que ter moderação. Quem pode sair, tem que trabalhar, vá. Quem pode trabalhar de casa, fique. Ajuda a saúde de todo mundo, porque saúde em primeiro lugar. É hora de marcar o quê com sua turma? Marca aí com a negada pra conversar pro vídeo. Pra bater foto, pra postar foto com quem você gosta nas redes sociais. Matar saudade com a ligação e se cuidar em primeiro lugar. Não se esqueça de lavar bem as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel. Se a gente se cuidar, isso tudo vai passar. E depois, o reencontro vai ser no bar. Todo mundo contando com você. Coronavírus? Isola. Quero mais, uma pegadinha. Vou ligar pra testa. O que é que a gente vai participar de uma testa de teatro. O que é que tem que ficar de novo, né? A tua mulher já ficou pelada assim pra pousar pra alguma raizinha. Ela foi uma vez. Ela foi só uma vez pro... Globo Rural. De Boas Kids. Não, aquela da Luz chega nem pôr. Home, home, home. Alô? Oi. Quem fala? Quem é que tá falando? É Dona Tessa, é? É. Dona Tessa, aqui quem tá falando é Bibiu Ferreira. E é sobre a peça que a senhora pediu pra participar do elenco. É porque essa peça, ela tem algumas senhas de nudes, né? A pessoa vai ficar assim, no empelo. Aí precisa de uma autorização pra senhora participar, entendeu? Ninguém. Alguém deve ter feito esse cambalacho. Porque eu não fiz. Por como é que eu vou me descrever? Dona Tessa, a senhora vai entrar nuazinha no palco, só de brinco. Aí a senhora vai sentar numa pedra de gelo e depois numa brasa quente. Ah, e você, a me vai te reafra... Ah, e a pedra de gelo é pra tirar uma brasa. Ih, Jerry, olha... A pedra de gelo é pra tu vencer, né? Ah, e aí? Tem a ligação, Caio, eu queria falar aí com Dona Tessa. Tenha vergonha, cabra sem vergonha, cedrote, seu cachorro, seja homem. Ih, faz direito comigo, viu? Do mesmo jeito, se você falar direito, eu estou falando direito. Se você vinha com putaria, eu falo com parede do mesmo jeito. A hora do Moção O fenômeno está no ar Zap, zap do Moção Pode ser um alô, cê pode partir pra onde cê tiver, sua príncipa, minha potência. Cê manda seu alô, eu mando um alogio. Só um filé pra tu, quer ver? Aí chama aí, chama, chama, chama. Alô Moção Quer o café, rapaz, de Poção de Pedras? Maranhão Ouça, eu tenho um programa todos os dias, entendeu? Acompanha aqui na internet também. Manda um alô pro café aqui, esse tá de Poção de Pedras da Lanchonete de Café e Caldos. Um abraço. Para café, potência, o quente é café. Homem que vive, é cortado. Café, o homem mais quente que café de caminhoneiro. Fumação mais lava, vulcânica. Além disso, ele é administrador do grupo. Quem dá moral pra porcaria é mosca. Alô Moção, você é demais, cara. Ouça o seu programa todos os dias. Manda um alô pra mim, Maria de Clementina, São Paulo. Faria, rocha gata que ela é minha, cheiro. Minha potência. Ela que não é Hulk, mas é incrível. Pense. É a emoção, minha potência. Você não tem veia, você tem fibra ótica. Você é o cara. Manda um alô pro pessoal aqui da PHT. Márcio. Para Márcio potência. Ele que é mais elogiado que mãe de juiz em dia de jogo. Pense. Boa tarde, moção. Não perca o seu programa, viu? Quero que você bote uma música pra mim bem gostosa aí, que eu estou roendo. Meu nome é Neide, moro aqui em... Em custódia, meu querido. Toda tarde eu lhe escuto. Tchau, filho. Cheiro, neguinho. Tchau, cheiro, neguinho. Mora em custódia. O cheiro, peço a príncipe. Eu te louvo. A potência. A mulher mais difícil que encontrar a palavra shampoo ou condicionador no frasco na hora do banho. Peço a príncipe. Cheiro, neguinho. Alô, moção. Tô falando de Grajuba, Bahia. Quero que você mande um alô aqui pra esse povão daqui de nossa cidade. Que o povo é fã de você. Meu nome é Salvador, viu? Mande um alô aí que eu tô esperando aí, véi. Ai, mocado, Salvador salvando tudo. É feito goleiro bom, não deixa passar nada. Salvando a pátria. Ele que é a trena que me deu as palavras de Faustão. Meu saco. Moção, moção, aqui é a Daniela de Escada. Manda um cheiro no olho bem grande pra mim, moção. Potência. Cheiro, Daniela. A escada para o sucesso. Ela que é a lista telefônica que serve de suporte pro monitor do computador pessoal de Bill Gates. Gente, gente. No Brasil, é só moção. Vou ligar a pressão. Pressão agora. Quero um cafezinho maratã antes de ligar. É o melhor que é. É o melhor que é. É maratã. Já com cheirinho, você já desperta. Quando eu acordo, o cafezinho pra dar o gás, pra dar o grau, pra animar, pra despertar. Na hora que tá no trabalho, tem um cafezinho. A hora do cafezinho é sagrada. Você bate a resenha com o cafezinho. Também na hora que tenta uma reunião em outra, toma um cafezinho. Cafezinho com leite. Cafezinho é bom o dia todo. Tome café. Agora, maratã. Já sabe. É o melhor que é. Eu só tomo maratã em casa. No trabalho, maratã. Com os amigos, maratã. Tem do jeito que você gostar. Tem o tradicional, tem o superior, tem o descafeinhado. Tem toda a linha. Procure lá. Maratã é o melhor grão, é selecionado, é o melhor cultivo, é a melhor promoção. Café é maratã. O melhor café que é. E agora eu vou ligar pra Zuleika. Zuleika? Você que ela tomou aquele azulzinho, aquele remédio, que eu falo. Aí tá atacando os homens que passaram. Aí. Homem. 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 Alô? Opa, dona Zuleika. Tudo bom? Tudo bom. É dona Zuleika que tá falando, é? É. Quem é? Dona Zuleika é o seguinte. A gente ficou sabendo de uma confusão aí que aconteceu. Negócio de uma medicação que a senhora tomou e ficou atacando os homens. É verdade esse problema que aconteceu com a senhora? Não. Comigo? Sim. Mas qual é o meu nome da pessoa que deram o nome de quem? Deram o nome do Zuleika, o nome da senhora. Dizem que os homens eram passando na frente, a senhora atacando e tirando a roupa e rasgando. É um negócio incrível. Não. Vou depois... Sinceramente, isso que você tá dizendo pra mim é surpresa. Mas aí quem foi essa pessoa que... Quem foi a pessoa que ligou? Foi anônimo, foi? Foi. Anônimo. Passou por aí e aí viu quando a senhora tomou um comprimidozinho azul antes de atacar. Não é do meu conhecimento, isso que você tá falando não. E o pior do nosso leito é que anônimo ia passando em uma carroça e as caras quiserem atacar o jumento só porque ele chamou de cocota. Não, mas aí você fica botando o c... o jumento, a m... no seu c... e o seu fresco. Que isso, cocota? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não.